Bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária em Cravinhos. O crime aterrorizou os moradores. O furto aconteceu pouco antes das três e meia da madrugada. O grupo fortemente armado dinamitou dois caixas eletrônicos. O crime aconteceu na rua 15 de novembro, no coração de Cravinhos. A agência de manhã ficou assim, isolada. Apenas funcionários e policiais têm acesso no momento. E ali, o rastro da destruição. A explosão foi muito forte. Ficaram espalhados pedaços de vidro, madeira e também algumas peças de caixa eletrônico. Após a ação criminosa, os bandidos fugiram pela rua, dando vários tiros de fuzil para amedrontar os policiais. Câmeras de segurança de um comércio mostram um dos ladrões com uma arma de grosso calibre na mão. Em outra imagem, um carro preto da quadrilha aparece na fuga. No todo de uma loja, possíveis marcas de tiros. Quem mora perto do banco viveu momentos de terror. Eu acordei com um barulho. Era um barulho assim de tiroteio mesmo, sabe? Eu tremia, porque a gente é sozinha, sou velha, com 88 anos. É, três explosões deu. E depois só tiro. E conversa arreada e depois já o barulho deles ir embora. Depois a senhora saiu, como é que estava a situação aqui na rua? Ah, tinha gente já, tudo aqui na porta já. A polícia estava aí. Este comerciante abriu a porta de casa ao ouvir a explosão. Ele foi ameaçado pelos bandidos e nem a cachorrinha Negona, que avançou nos criminosos, escapou das ameaças. No segundo estouro, eu vim ver o que era, porque dava impressão. Acho que o eco ia lá no fundo. Parecia que era o fundo do quintal. Eu vim abrir a mesa, eu vim abrir a porta, tudo enfumaçado, monstruoso, um cara assim, bem tipudo ali, bem grandão, de capacete, virou e falou, faz favor, os dois para dentro. Ela foi nele e ele falou, o senhor e a cachorra para dentro. Aí nós entramos, fechamos a porta e ficamos no escuro, mas a porta é... não dá para ver mais nada, né? Até o momento, ninguém foi preso e o caso é investigado. O valor levado não foi divulgado. Samuel Santos, de Cravinhos, para o Jornal da Clube.